Vamo que vamo rapaziada, está começando aqui Ok, 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 ok Está começando o vlog do Batata, edição Newark Newark, Newark Newark, Newark, Newark Não sei como isso é isso Vamo que vamo, vocês vão acompanhar tudinho Next Stop Newark Que dia em batata Falta o beat Vamo que vamo rapaziada Depois da gente ter perdido o voo aqui pra Newark Chegamos em Newark Vai ter muita coisa legal Vou mostrar tudinho que eu puder pra vocês Não se esqueçam daquele like Se inscrever no canal, ativar o sininho Porque está começando mais um Vlog do Batata E já estamos aqui, daquele jeito Naquele jeito Acompanhado Fechou, fechou Onde a gente está aqui? New Jersey Newark, New Jersey Mais conhecido como Nova Jersey É Batata, acabei Acabei de comer batata Batata Tranquilo, eu não posso comer porque é canibalismo Entendeu? Tá bom aí, Débora? Conta pra gente Nossa, picanhinha top Muito obrigado Gente, a gente está agora em Newark, New Jersey Não, Nova Jersey Nova Jersey Esse cara aqui, o Brod Estraçalhão 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 Estamos aqui com um casal chileno Com um casal chileno Não é isso? Que lugar do Chile? Santiago? Santiago do Chile? Cabo Itá Mas falam muito bem português, né? Escuta aí, por que você fala português? Obrigada, Marjorie Por que você fala português? Escuta para ele Porque meu tio mora no Maceió, então eu falo no Maceió É, Maceió Agora ele não dá Céió Não, agora eu vou bem dele O cara, o que você está se metendo aqui? Batata, você está se metendo lá na minha figura Na moral, Batata, quem chamou não vem mais Não vem? Não, peraí Não vem mais Batata não vem mais Olha A gente é o que a gente come Por exemplo, a Bárbara, parece comigo, né? Sim A gente parece com isso Obrigada A gente está falando de comida Falou que a pessoa que come a mesma coisa que a outra Parece com a outra Corrida Esse teu vlog vai ser proibido para menores de 18 horas Não, olha só, você explicou o que? Peraí, caramba, que você me matou Você explicou o seguinte A gente é o que a gente come A gente é o que a gente come Por exemplo A gente come o que? Comida Não Não Coisas saudáveis eu procuro Não Não A gente é o que a gente come Foi buscar o gelo lá no basement Mas ele é um bom DJ Obrigada, hein? Seu namorado é um bom DJ? Bom DJ Ele toca música eletrônica? Eu gosto demais Claro, né? Se você não gostar, você fica sem namorado, minha filha Sim Eu posso nem gostar, mas eu gosto Eu posso nem gostar, mas eu gosto Eu posso nem gostar, mas eu gosto Mas é um bom DJ É bom DJ Tá, fala Lá na China e fala É espanhol? Fala É espanhol E como fala assim? Fala assim, ó Meu namorado é um bom DJ em espanhol Minovio é muito bom DJ Boa, minha rapaziada Depois da balada Cheguei aqui no hotel Vocês gostam de ver o quarto de hotel? Esse aqui é o quarto de hotel De Newark O meu quarto de hotel, como eu sempre falo pra vocês Tudo aqui tem a banheirinha, ó Ó Como eu sempre falo Sempre carpete A galera que tem uma alergia a carpete aí Não é muito bom, mas Aqui é tudo limpinho Eu acho que esses carpete aqui Carpete aqui não tem Alergia, não Olha lá Mesinha pra trabalhar Dá pra ver lá embaixo Esse aqui é o meu quarto No hotel de Newark Então vambora Cada cidade que eu passar aqui nos Estados Unidos Eu vou fazer um vlog pra vocês aqui no meu canal Tá? Quem tá assistindo ainda não se inscreveu Se inscreve aí no canal Que vai ter muito vídeo maneiro Agora vamos assistir uma televisãozinha Em inglês Porque eu entendo tudo, né? Eu que não acho um canal de música, não Vocês botam sempre essa cafeteirazinha aqui Pra fazer um cafezinho Mas acho que dessa vez não vai rolar não Porque não deixaram nada, nenhuma cápsula Ou deixaram Frigobar Sem nada, mas eu trouxe uma aguinha ali de baixo Eu acho que não tem cápsula de nada Pra fazer café nenhum Será que eu não faço mesmo? Deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui Não, aqui tem Sabonete Condicionador Shampoo O que é isso? Será que é touca? Aqui é higiênico Lenço Vamos salvar o planeta Eu acho que é isso, galera Amanhã eu mostro mais coisas pra vocês aqui de Newark De Uber Não, Rafa? É, é, é o Uber incrível Estamos aqui em Newark Daqui a pouquinho partindo para Filatélfia Olha que legal As casinhas Fé, 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 tropinha Estamos aqui, ó Em Newark ainda Partindo para o Pari E depois vamos para Filatélfia Ainda hoje Tudo pertinho aqui Vou mostrando pra vocês, tá? Aí, ó Mais uma picape maneiríssima Essa da Chevrolet Também não sei o nome Tem que olhar lá atrás Mas a grandona Olha que toque É tão Muito maneiro Uma paradinha aqui no Starbucks Galera foi ali dentro Já pedi meu frappuccino, né? Que eu não tô de bobeira E vamo que vamo Rapaziada Olha aqui, ó Jogando dólar pro alto Que isso Joga, joga, joga Joga pra galera ver, vai Bora, bora Só um pouquinho Deixa eu fazer um vídeo Que isso Aqui, ó Só de cem, rapaziada Que isso Espécie Espera aí, pô Vou catar isso, cara Pelo amor de Deus Tá doido? Eu vou levar tudo isso pra mim Tá doido? Eu tenho que carregar tudo Esquece? Rapaziada Vou mostrar pra vocês Olha o tamanho dessa picape Na moral Aqui tem muito carro maneiro Mas olha o tamanho dessa picape Da GMC Vamos ver a frente dela Aqui onde eu tô, ó Condomínio maneiro Cheio de De carro maneiro A Denali É o nome dela Da GMC, ó Denali Olha aqui Caralho Olha a frente dela Que isso, velho Que picapé Que top, meu amigo O bobo, minha rapaziada Então a gente já está na Filadélfia E Cheguei no hotel Aqui agora Hotel Sheraton Da Filadélfia 4 Cheguei Vou mostrar pra vocês aqui Deixa eu acender a luz Cadê a luz? Será que é aqui? Não Ah, porque esses quartos aqui Não tem luz no teto É só Só essas pequenininhas Assim, ó Aqui nos Estados Unidos Eles não põem assim Uma luminária grande É tudo meia luz Deixa eu acender essa aqui também Pra ficar melhor Pronto Vocês conheceram o quarto aqui, ó Ar-condicionado Cadeirinha Ó Top, gostei Só que o Ceará está muito gelado Vamos desligar, né? É, já aplicou o bar No Cru Andres Cofre Pra guardar os dólares E aqui Não está em graus Celsius Está em Fahrenheit Então Na verdade Eu vou desligar Como é que desliga isso aqui? Ah Tá, vou botar muito Tente porque Não sei desligar Tem que ter oito Eu só coloco Ih Que a luz desligou Ih, sozinha lá Tá dando um Beyblade Tá dando Zambrosa Banheiro Vou mostrar o banheiro Pra vocês Banheirinha Tudo bonito Olha que top Ih, dá pra vencer No ar-condicionado Por aqui, ó Ué Será que a gente consegue Desligar? Ah, está dizendo Que está muito quente Que eu botei Aí, alguém me ajuda Por favor Que eu não sei desligar isso Bom Banheirinha Como de costume, né? É isso É isso, tropinha Depois eu mostro mais Chegou aqui Lanchinho Rafa, meu nome Boa Rafa falou que isso aqui é Sanduíche de almôndega Zero Coke Nós mandaram Diet Coke Curto muito não Mas vamos aí, né? O que você está vendo aí, Rafa? Dá pra gente levar uma Na hora que eu viajo Eu levo um imã Eu também Levo as paradas lá pra casa Souvenir Alguma coisinha Do lugar que eu passo Deixa eu ver Deixa eu ver Esse aqui é legal Quanto fica, Thaís? É oito dólares Hã? É oito dólares Vai ficar aí mesmo, filho Tá doido Oito dólares? Vai ficar aí mesmo, filho Não quero nem saber Olha, com B, ó B de batata Olha, você vê isso? Olha, você olha aqui, ó Olha, eu escrevo Oito dólares É, Rafa Ficava próximo Tá doido, pah? Oito dólares Um negocinho Não, oito dólares Um negocinho desse Tipo, oito dólares Cada dólar é cinco Oito vezes cinco Edição, faz as contas aí Edição, ó Edição, faz as contas É doido Que eu não vou dar Oito vezes cinco e pouquinho Que eu não vou dar nada Oito dólares Em forra nenhuma É ruim Deixa eu ver Uma camisa com custo Diz esse Tá maluco? Eu vou lembrar Vou lembrar só na lembrança mesmo Na foto e nos vídeos Do Filadelo Ah, já sei Vou tirar uma foto disso aqui Pra que eu vou pagar oito dólares? Só tirar uma foto, ó Pronto Agora aquela sessão Que a galera gosta De montar Mano Você não tem noção Isso aqui é muito Ah, isso de cheddar Ó, isso é tradicional O de cheddar Você não tem noção Que que é isso Não, pesquisa aí Cara, esse biscoito É muito gostoso Puta que parou Dá até água na boca Mas eu vou tentar Me segurar Porque Senão eu vou voltar Muito Muito, muito Gordo Pro Brasil E agora eu só quero Salud Saúde Olha Pizza E que é uma chips Vou mostrar pra vocês Aqui, ó Que que é isso? Carne Pizza Olha, tu abre Sai comendo carne Será que isso é bom? Bife Carninha Ah, aqui é a galera Do doce, né? Esquece Olha Mas eu sou mais Essa parte aqui mesmo Sou mais Essa parte Então, beleza Minha rapaziada Esse foi mais um vlog Do Batata Versão New York E Philadelphia Não se esqueça Não se esqueça De deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho Porque todo vídeo Todo vlog Que subir aqui Você vai receber Uma mensagem Dizendo Que tem vídeo novo No canal Então, não dá mole Porque vem muita viagem Maneira Muito conteúdo legal Pra vocês conhecerem Os lugares Mesmo Que por aqui Pelo meu canal Beleza rapaziada Vamos que vamos E até o próximo vlog Do Batata Assiste o próximo aí Vai Tum